Você está atuando! Esta merda! De Allah, amém! Acho que não, amém! Que? Isto é bonito! Dois seguidas! Tem tudo para o outro! Vai, vai, vai! Sai da frente! Vai, vai, vai! Não deve ser falta para o outro! Deixa ele ir embora! Deixa ele ir embora! Deixa ele ir embora!